Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de Dacryocistocele. Temos aqui essa tomografia computadorizada das órbitas, cortes no plano axial, janela de tecidos moles sem contraste. Aqui nós temos então a topografia do saco lacrimal e veja que ele está dilatado, preenchido por conteúdo líquido e, portanto, uma formação cística na topografia, uma dilatação cística do saco lacrimal. Compare com o saco lacrimal normal do outro lado e veja que ele se mantém dilatado até no início do canal lacrimal, compare com o outro lado. Portanto, temos aí a imagem típica da Dacryocistocele. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.